oi gente boa tarde tudo bem com vocês eu estou bem estou aqui muito feliz já passando para agradecer os comentários que vocês deixaram para mim no último vídeo fiquei muito feliz gente por vocês terem gostado de me ver né de me conhecer um pouquinho mais e com certeza vou aparecer sim mais vezes viu agradeço aí os elogios que vocês deixaram para mim fiquei feliz demais demais mesmo e hoje eu estou aqui já iniciando os trabalhos vou mudar gente um pé de laranja daquele porque eu coloquei eles em três um seguido do outro né paralelo em linha reta e cheguei em casa e pensei que não vai dar certo aí eu já tô indo lá e vou mostrar para vocês o que eu pensei não vai dar certo em trio daquela forma tem que ser realmente em triângulo mesmo então daqui a pouquinho eu tô indo lá e reforçando mais um pouquinho gente o meu agradecimento a minha gratidão de vocês estarem aí aqui comigo deixando um comentário carinhoso né a paula moura né perguntou para mim a minha história se eu já tenho um vídeo contando a minha história aqui na chácara contando como que aconteceu tudo aqui então eu vou tá fazendo esse vídeo viu eu vou tá fazendo esse vídeo contando tudinho a história de como começou aqui deixando fotos do antes né o depois eu tenho bastante fotos registradas porque até então eu não gravava vídeo então eu vou tá deixando essas fotos para vocês verem como começou e me deixem nos comentários se vocês também querem saber assim como a paula né ela quer saber a minha história eu gostaria de saber se vocês também querem saber conhecer um pouco mais deixem para mim aí nos comentários que eu vou fazer questão de fazer esse vídeo vou me planejando direitinho porque eu preciso encontrar essas fotos né reunir elas e eu quero tá mostrando direitinho a história com essas fotos tá bom gente então vamos lá vou mostrar para vocês o que eu vou fazer hoje já trouxe aqui o enxadão para tá retirando uma delas gente vai ser essa aqui ó vai ser essa aqui que tá mais próxima aqui em cima do jardim deixa eu ver qual que é é a laranja sanguínea eu vou tá retirando ela daqui e vou tá colocando em triângulo com esses dois que é o limão né e a outra laranja laranja abacaxi então o que que eu pensei quando eu cheguei em casa essa do meio aqui vai ficar abafada porque as duas da lateral vai abafar ela quando coloca em triângulo as três têm a chance de se desenvolver né de crescer e chegando em casa eu fui pensar bem eu falei nossa do meio não vai crescer porque as duas da lateral vai abafar ela né ela vai ter chance de crescer só para trás aqui né ou para frente lateralmente ela vai ficar muito abafada então ela pode ficar abafada apenas de um lado e em triângulo isso vai acontecer com as três né as três vai impedir o crescimento de um lado delas mas todo o restante vai crescer então por isso eu vou tá mudando gente tem que ser realmente em triângulo não dá certo em três assim em linha reta não dá certo eu gostaria que fosse assim acho que eu ocuparia menos espaço né eu gostei assim mas tecnicamente não vai dar certo tem que ser realmente em triângulo aí eu vou tá retirando essas pedras vou tá fazendo aqui a o berço né para tá colocando então a outra laranja aqui vou trazer ela para cá trazer aqui deixando mais ou menos um metro uma da outra aí vai dar certinho vai ficar distante ali do jardim vai ficar mais para o canto de cá futuramente quando crescer que o tronco estiver alto vai ficar lindo porque aí vai ver por baixo né o tronco muito bonito e a copa mais para cima então vai ficar muito bom e aqui aonde ela está futuramente eu quero colocar alguma coisa aqui alguma coisa de jardinagem eu pensei em colocar a muçaenda eu tinha até colocado ela no chão coloquei ela em vaso ela enraizou já soltou bastante folha mas ela também cresce bastante então tem que estar corrigindo fazendo com poda então eu tô pensando em deixar ela no vaso mesmo e colocar uma planta aqui de porte menor né que não cresça tanto e atrapalha aqui os pneus né a jardinagem daqui porque planta grande aqui vai fazer sombra porque aquelas ali da frente ela já faz sombra na parte da manhã porque o sol nasce ali né e vem para cá para frente ó sol tá aqui agora então o sol da tarde pega todo aqui no jardim não tem nada que tá impedindo a não ser no outro jardim ali que tem o pé de coitê né tem as patas de elefante mas durante o sol do meio dia pega bastante sol né não atrapalha agora se pegar a sombra aqui dessas árvores aqui essas frutíferas toda na parte da manhã e depois a tarde pegar sol daqui aqui também apesar que a sombra vai para trás né olha lá né vai para trás talvez nem lá não vai eu preciso planejar isso vou passar a observar que talvez dá certo né porque a sombra não vai ali nos pneus a sombra vai para trás ela não vai para o lado a não ser no inverno que o sol muda a direção um pouco o sol não né sei lá a terra muda a direção um pouco e o sol fica mais de lado no inverno aí sim pode ser que vai fazer sombra ali mas é só na estação mais fria e depois já muda né então é isso gente eu vou contando para vocês não deixem de se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho e para vocês novos que estão chegando sejam bem-vindos vocês que já estão aí comigo muito obrigado viu gente fico muito feliz então é isso eu vou retirar essas pedras daqui vou desmanchar tudo que eu fiz e mudar essa laranja de lugar já fiz a mudança aqui gente e eu fiz ela com segurança porque não deu tempo dessa laranja de enraizar é de um dia para o outro eu voltei aqui rapidinho para ela não enraizar né a gente pode até mudar uma planta já com raiz mas tem que tomar todo cuidado aqui não deu tempo então eu pude mudar sem problema nenhum aqui ó dá para ver o que é um triângulo medir por olho gente mais ou menos um metro medir com o cabo do enxadão e deu certo para mim tá ótimo agora vou colocar as pedras em volta porque se caso chover essa terra não ir embora porque desce bastante água aqui então eu vou estar cercando com as pedras e vou colocar novamente as folhas de bananeira para poder não perder um idade né uma coisa muito importante que eu não faço gente antes de colocar a palha ali a folha de bananeira comentar com vocês é sobre o berço é bom preparar ele antes né quando você tem tempo você faz esse berço antes prepara ele com uma terra boa adubada né uma terra rica para depois você está replantando suas plantas eu não faço isso eu não faço mas o ideal é fazer com certeza as plantas agradecem nenhuma terra mais rica né uma terra cheia de nutrientes que elas já vão pegar tudo para elas eu não faço eu vou adubando posteriormente como eu falei no último vídeo para quem não viu eu vou deixar o link quando eu fiz esse replante aqui eu eu vou tentar enriquecer esse solo porque é uma terra muito pobre né como eu falei eram terra planagem nas chácaras quando fizeram a divisão então nem minhoca tinha por aqui e ontem mexendo aqui ó já achei minhoca então ela não é uma terra tão pobre quanto eu tava pensando né eu encontrei minhoca por aqui mas é bom cuidar do solo né fazer esse berço antes né com antecedência isso é muito importante agora eu vou estar cercando aqui com com as pedras né que eu deixei aqui do lado vou estar cercando mas não é o final aqui eu vou estar deixando essa pedra só se caso chover para não esparramar minha terra não lavar ela né e mas posteriormente eu vou estar mexendo aqui vou fazer mais alguma coisa eu gosto muito de plantar eu tenho aí plantas em vaso então eu quero estar fazendo sim mais alguma coisa e antes de eu continuar ali deixa eu mostrar para vocês o fruto gente de um cacto vi ele de longe tem que mostrar para vocês olha isso agora o sol tá pegando aqui não é até não é legal de mostrar não mas até mudar a posição do sol esse esse fruto vai se perder né então é melhor eu mostrar agora esse cacto gente eu ganhei ele já há uns 10 anos atrás era daquele pote 6 era umas mudinhas gente pequenininha olha o tamanho desse cacto esse aqui amarelado eu nem sei o que aconteceu talvez nem matóide né eu tenho até que retirar daqui mas olha isso gente o tamanho desse cacto né olha com o tempo que coisa linda que fica e ele floresceu nem vi agora eu tô vendo o fruto aqui lindo maravilhoso né gente é muito lindo eu fico tão grata sabe de ver tudo isso é maravilhoso demais a coloração dessa planta gente a orelha de elefante que maravilhosa aqui no chão tem dela também ó mas provavelmente por tá em vaso o estresse dela tá muito maior no chão não está tanto porque o sol é o mesmo né olha só não tá amarela como essa aqui olha que lindo então vaso a falta de água a falta de tudo aqui porque esse vaso deve estar pobre já tem tempo que eu não faço adubação e o conjunto de tudo estressou a planta olha isso lindo agora vou lá gente terminar meu trabalho né colocar a pedra e a folha de bananeira de volta Oi gente outro dia por aqui dia que eu comecei a gravar foi no domingo e hoje já é quarta-feira tá trovejando bastante gente mas eu vim assim mesmo mesmo com previsão de chuva porque as plantas já estavam bem sentidas então já cheguei aqui fazendo muita rega se chover não tem problema né eu não vou me importar não que vai molhar melhor né porque a a gente até rega mas fica muito superficial fica muito por cima então se vier a chuva eu agradeço então eu vou tentar continuar aqui que na verdade eu quero fazer a calçada gente a calçada ali perto das frutíferas como eu disse nos outros vídeos né aqui eu trouxe brita para poder dar acabamento na calçadinha né que eu quero tá fazendo vou usar essas pedras aqui ó vou tá usando tijolos também desse de demolição vou tá buscando mais para completar aqui mais um pouco eu só trouxe três saquinhos de brita eu acredito que dá né se não der depois eu posso estar comprando mais por mim eu até compraria o metro de brita né ficaria até mais barato mas para comprar agora eu não tô podendo então é preferível ir fazendo aos pouquinhos trazendo aos pouquinhos e ir trabalhando né do que ficar esperando eu poder comprar o metro fechado não é verdade gente aos pouquinhos a gente vai fazendo e quando perceber tá tudo pronto então eu prefiro fazer assim e trazendo aos pouquinhos a medida que eu posso né vou tá usando aqui ó eu vou tá trocando fazendo essas pedras não gostei muito dessas pedras não não sei o que eu vou fazer ainda não sei se eu coloco aqui só na parte de baixo e faço aqui o cercadinho com tijolo também tô um pouco na dúvida porque esse canteirinho aqui ó ele vai até aqui perto da cadeira então eu vou deixar o espaço para esse canteirinho porque aqui nesse pedaço que não tem nada eu quero plantar alguma coisa alguma coisa que não cresce muito né um arbusto uma coisa que fica menor e aqui no meio vai ficar essa calçadinha feito com essas pedras se unindo a esses tijolos e vou tá usando madeira também tem essas aqui que eu já coloquei tem essa aqui também e tem mais duas que eu quero tá usando vou passar o hipermeabilizante né porque senão não dura nada e vai ficar muito bom então eu vou carregar mais um pouco de tijolo para poder completar aqui e poder fechar aqui né fechar aqui do lado de baixo para poder ver o que eu faço aqui dentro de calçada vou tá usando essas pedras aqui também se caso for necessário talvez aqui do outro lado perto das laranjas eu use pedra grande assim ó onde não vai passar né agora aqui aonde a gente tem passagem que a gente vai tá passando eu vou usar os tijolos para dar acabamento aqui no 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 comecinho aqui ó então eu vou carregar então essas coisas aproveitar que o tempo ainda tá trovejando não sei se tá dando tempo para escutar mas o tempo tá limpo lá para frente às vezes tá um pouco nublado ali para trás também tá mas eu acredito que talvez nem vem agora nessa chuva então vou aproveitar que tá essa trégua e vou continuar trabalhando aqui gente já já eu volto gente mudei as pedras aqui de lugar busquei essas outras aqui tudo lá no jardim e aquelas ali eu mantive as mesmas mas eu confesso que eu não estou gostando eu acredito que é por causa dessa terceira árvore aqui né essa laranja ela ficou estranha mas tem que ser assim para ela dar certo para produzir tem que ser dessa forma né aí eu vou continuar aqui vou colocar mais tijolo já trouxe um pouco para cá ó trouxe um pouco aqui um pouco aqui a madeira tá aqui a segunda que eu falei que tinha duas tá podre eu não vou colocar então eu vou organizar aqui esparramar os tijolos aqui ó bem aqui assim eu vou colocar os tijolos que é onde vai ser entrada né e depois esparramar aquelas pedras lá para depois estar esparramando na brita aí vamos ver o resultado final né se ficar bom aí por enquanto eu deixo assim se não futuramente eu mudo né eu faço alguma mudança essa aqui mas quanto as laranjas as frutíferas vai ter que ser desse jeito mesmo tem que ficar em triângulo né para dar certo então eu vou continuar aqui gente vou estar colocando os tijolos vou até buscar mais que essas aqui eu acho que não vai ser suficiente e continua trovejando bastante e o sol quente eu não entendo isso né gente como que pode solta bem quente mesmo e trovejando mas eu vou continuar trabalhando aqui ó e aí 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 já coloquei os tijolos achei bom dessa maneira aqui ó desconstruída né tá parecendo aqueles esses tijolinhos das paredes de casa fica muito bom coloquei mais alguns aqui essa pedra não vai ficar aqui não agora gente eu vou estar esparramando as pedrinhas essas laginhas aqui ó eu não sei o nome delas tudo encontrado na rua gente pedacinho de pedacinho pedacinho a gente traz quando ver já tem um monte né aí eu vou estar esparramando elas aqui nesse espaço que não tem nada para depois eu colocar a brita aí já tá quase né e aí tá trovejando ainda e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 aqui também. Então, agora eu vou colocar a brita e já volto. Terminei de colocar a brita, gente. Estou aqui esparramando, mas os três saquinhos não deram. Achei que dois ia dar, mas não deu. Ou eu teria que colocar mais tijolo, né? Mas eu não queria muito tijolo, eu gostaria de usar as pedras. Ou então eu vou ter que comprar mais brita e é isso que eu vou fazer. Futuramente eu compro mais brita, coloco aqui, porque ficou muito ralinho, né? E muito ralinho não fica bom. Tem que chegar pelo menos ao nível da pedra aqui, ó. Vai ficar nivelado a pedra e a brita. Com o tijolo, eu acredito, fica muito alto, eu vou gastar muita brita. Então, é melhor nivelar com essas pedras aqui. Mas já ficou bom, já mudou com a medida, a medida que lavar, né? As pedras, as britas estão sujas. Vai ficar muito bom, não vai, gente? Eu gostei. Apesar de ter faltado um pouquinho de brita, eu já gostei do resultado, gostei bastante. Essa brita aqui, ó, o local que eu compro a brita, no material de construção, só vende essa brita miudinha, não vende a maior. A maior eu acredito que ia ser melhor, rendia mais, né? Mas ele só vende assim. Aí tem um outro material de construção, mas ele é muito grande, então dá trabalho até pra entrar lá. Então, eu prefiro passar nesse material que ele é menor, eu posso parar na rua mesmo, pego a brita e vou embora. Mas futuramente eu trago mais dois, já fica muito bom aqui. Olhando dessa posição, gente, olha só como ficou bonito. Eu gostei bastante. Ficou bom, né? Misturou aí a tijolo, pedra, a madeira. Gostei bastante, ó. E vou estar colocando essa brita que vai ficar melhor ainda. Esse artesanato de cimento não é pra ficar aqui. Vou colocar ele aqui por enquanto, só pra tirar aqui de cima dos tijolos, pra vocês verem melhor. Olha só, gente. Não ficou bom? Ficou muito bom. Eu gostei bastante. Olha só como alegra os olhos da gente. Fica bonito, né? Olha só. E eu fico feliz de ver, só de ver, eu fico feliz a gente fazer, né? Mudar o ambiente. Olha só o jeito que tava antes e o jeito que tá agora. Antes todo bagunçado, cheio de mato. Agora um jardinzinho ali pra acabar, as frutíferas no chão. Gostei bastante, gente. Olha só. Então, gente, mais um trabalho concluído, graças a Deus. Muito cansativo. Suei bastante pra terminar. Carreguei muita pedra. Tirei pedra do lugar. Coloquei pedra novamente. E deu um pouquinho de trabalho. Mas sempre gratificante terminar mais um dia assim. Com um trabalho concluído. Um trabalho que a gente gosta de fazer. Espero também que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o joinha, um comentário pra estar ajudando. Vou agradecer muito. Tá bom, gente? E me contem aí se você chegou até agora no vídeo. Chegou até aqui no final. Conta pra mim de onde você tá me assistindo. Qual cidade? A chácara fica na zona rural, na região de Mirassol, São Paulo. E vocês? Onde estão? Deixa pra mim nos comentários. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!